Fude de mim as imagens Que eu tive contigo Lembranças foram perdidas Tudo passou Trocaria tudo que eu tenho Comparado comigo Para ter você de volta O útil que custa Meu amor, estarei sempre A tua porta Andei procurando a solução Andei rezando para pedir o perdão Andei dizendo que sem você Tudo fica uma ilusão Ainda guardo aquelas fotos Que você me deu Na entrada Te amo O perfume E as frases Escreita dizendo Dolei E eu te amo Tudo que ficou Eu não me engano Foi embora Me deixou só A minha solidão Até de mim Sente dó Paraíso Sem fim Você é o meu fim Por onde está Agora Será que você Nunca volta Ou então Ou então Eu te amo 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 Eu te amo